Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo novamente aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra você como clonar páginas de produtor. Isso aí! Calma aí que é assim, vamos lá, com calma, vamos explicar pra você por que nós faríamos isso. Em primeiro lugar você vai clonar a página do produtor do qual você já é afiliado, tá? Você já é afiliado dele, você vai vender o produto dele e claro, você vai primeiramente pedir a permissão ao produtor pra que ele te permita fazer a clonagem. Mas por que você iria clonar? Você deve estar me perguntando, se perguntando, por que clonar a página do produtor? Então fica comigo aí que eu vou mostrar, fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou mostrar pra você tudo como funciona e por que, tá? Então pessoal, bom, como você sabe a página do produtor quando ele cria tem o pixel dele lá, instalado na página dele, você já deve saber. E o que acontece? Toda a venda que acontece na página, às vezes um cliente pode entrar na página, acabar não comprando, mas o pixel dele acaba rastreando esse cliente e capturando lá os seus dados pra que depois ele mesmo talvez possa estar criando um remarketing pra fazer com que os anúncios dele sejam visualizados pra essa pessoa, ou seja, você criou um anúncio, fez, gerou o anúncio, o cliente seu entrou na tua página de vendas, entrou ali na página, acabou não comprando, mas o que acontece? Daqui a pouco, como o pixel dele tá instalado lá dentro, ele for fazer um remarketing, um anúncio aparece novamente pra ele, tá? E aí acaba dele comprar. Nessa segunda amostra que ele veio do seu produto, ele acabou comprando, mas aí a comissão não vai pra você, tá? Então essa é a importância, uma das importâncias pra que você tenha, faça a clonagem da página do seu produtor, do produtor do produto, pra que você coloque o seu pixel dentro nessa página, tá? Assim, toda pessoa que visualizar a sua página, o seu Facebook, é quem vai ter os dados pra que você depois comece, possa fazer um remarketing, tá? Porque o remarketing, ele é muito importante. Não basta você simplesmente fazer somente um anúncio. É muito importante que você faça o anúncio e depois faça o remarketing pra aquelas pessoas que o seu anúncio alcançou, tá? E que essas pessoas visualizaram e por algum motivo acabaram não finalizando a compra. Essa é uma nova, uma outra oportunidade de você acabar fechando venda. Sem contar com outro benefício também, acaba criando uma autoridade pra sua página, tá? Então em vez de aparecer o nome da página lá do produtor, o nome do site dele, vai aparecer lá nos anúncios do Facebook, vai aparecer o nome do seu site, fazendo com que o seu site seja melhor ranqueado também, né? E também crie um engajamento melhor pra você, pra sua marca, tá? Então beleza, pessoal, eu vou mostrar, expliquei um pouquinho então por que o motivo do qual você iria clonar a página do produtor. E eu vou mostrar ali na tela agora pra você como que faz pra você clonar aí uma página que você precisa pra estar colocando o seu pixel e começar a fazer vendas e remarketing muito mais ao seu favor aí, tá bom, pessoal? Vamos lá pra tela então agora. Ah, antes de eu ir pra tela, pessoal, mostrar como funciona. Eu não posso deixar fazer o convite pra você, o convite especial. Se você sempre quiser saber sobre marketing digital, redes sociais, muitos assuntos bacanas aqui no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, tá? Clica aqui embaixo do botãozinho de se inscrever e não esquece de ativar as notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos que aqui é feito todos os dias, beleza? E no finalzinho, se você puder deixar um like, isso ajuda que o Alogaritmo do YouTube joga o vídeo lá em cima pra que mais pessoas fiquem sabendo sobre o assunto, tá? Então deixa um like bem legal. Vou lá pra tela agora pra mostrar como funciona. Muito bem, pessoal, já estou aqui no computador pra mostrar pra vocês então aqui, ó, o clonar página, tá? Então já vou clicar aqui no clonar página. Esse é o aplicativo Superlink, tá? Esse aplicativo você tem que instalar no WordPress. Lembrando então que você tem que ter aí um site no WordPress pra você poder instalar aqui o Superlinks e também depois tá com ele pronto aí pra ser utilizado, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Tá abrindo aqui. Opa! Então, pessoal, você clicou aqui, ó, clicou aqui, ó, opa, deixa eu mostrar aqui. Clicou aqui em clonar página, pessoal, vai abrir aqui, né? Aqui pra mim eu já tava, criei uma de teste, mas vamos fazer uma nova aqui, pessoal. Vamos fazer uma, um novo aqui, ó. Podia até utilizar isso aqui, mas vamos fazer um novo, tá? Aqui, ó, nós vamos clicar aqui em clonar nova página. Tu vai ver como é fácil pra criar a sua estrutura própria. Você que é afiliado, é muito importante ter a sua própria estrutura, tá? Pra trabalhar. Então aqui, como você viu lá que tinha uma categoria de teste, você pode criar a categoria aqui, ó. Eu tenho uma categoria teste. Você pode criar as categorias. Por exemplo, se você trabalha aí com nicho de emagrecer, fitness, você vai colocar aqui uma categoria, você vai escolher o nome da categoria, vai clicar aqui pra adicionar uma nova categoria. Vai colocar o nome da página aqui, tá? Eu vou colocar o seguinte, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, na Monetize mesmo, até, vou fazer um merchan aqui. Eu tenho um produto aqui, se vocês, quem quiser se afiliar, fique bem à vontade aqui, ó. É o extrator de e-mails, tá? Lembrando que ele é um extrator de e-mails, é o nome dele, eu deixei esse nome aí, mas ele extrai contatos de telefone também pra você utilizar aí, mandar mensagens no WhatsApp e tudo mais. E como e-mail marketing também, você pode estar extraindo os e-mails, tá? Então, esse é o produto meu aí mesmo, tá? Que eu vou usar como exemplo. Então, aqui, tá aqui a página de venda. Então, se você pegar aqui a página de venda, você vai clicar em copiar. Vamos abrir aqui a página de venda. Você pode ver aqui que vai abrir aqui, ó. Tá abrindo aqui a página de venda. Abriu aqui com o meu site, tá? Abriu com o meu site. Eu vou usar esse como exemplo mesmo, tá? Então, aqui tá o funcionamento e tudo mais do site. Uma página bem direta ao ponto, né? Tudo que vai ganhar e tal. E o botão de comprar já. E tu vê que tem o link ali embaixo com a finalização de 25, tá? Que é o link que tá aí no checkout da Monetize, tá bom? Então, eu vou pegar esse site aqui, por exemplo. Eu vou pegar esse link aqui. Você sempre pega o link aqui, pessoal. E você parte aqui, ó. Ou você copia, tá? Volta aqui no site. E o nome da página aqui, ó. O nome da página. Você vai dar o nome da página, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo. Extrator de e-mails e telefone. Tá? Aqui tem ou vai aparecer o teu site. Barra, o que que você quer que apareça depois, tá? Então, como eu falei. Você vai promover o teu site, tá? Aqui você não vai mais promover o site do teu, do produtor lá. Que você é afiliado. Você vai promover o teu. Então, aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, o extrator. Tá? De e-mails. Extrator. E-mail. Telefone. Se assim eu quisesse deixar o nome, extrator. E-mail. E-mail. E-telefone. Eu quero dar esse nome. É só um exemplo, tá, pessoal? É só um exemplo. Mas você vai colocar o nome que tu quer do teu produto. Aqui você coloca uma descrição, se você quiser. Aqui é o URL do... Olha, que nós pegamos aqui, ó. Que tá, no caso, como a página é minha, vai tá assim. Mas se você vai pegar a página do produtor, aqui você vai colocar a página do produtor. Pra fazer a troca, tá, ok? Então, aqui você vai trocar a URL da página que vai ser clonada. Então, é essa página aqui, no caso. Vamos suponhar que eu seja o produtor da página. Que eu sou ali, no caso. E você vai pegar a URL, né, do produtor. Que é aquilo que eu mostrei pra você. Você vai copiar somente essa parte aqui, tá, pessoal? E não isso aqui. Mas, pessoal, assim, ó. Se você tiver, depois, interesse e for adquirir esse plugin. Você vai ter um treinamento específico, um treinamento sobre todas as funcionalidades do Superlink, tá? Que tem muitas coisas legais aí. Tem como camuflar, testar link pra Facebook e tudo mais, tá? Aqui você pode usar pra fazer um direcionamento, tá? Se você quiser colocar aqui, ó. Como diz aqui, um isca digital. Vamos dar um exemplo que a pessoa entrou na tua página. Ela fechou a página. Antes de fechar a página, você vai colocar um e-book gratuito pra ela. Então, pra você capturar o e-mail dela. Pra depois estar fazendo aí um remarketing aí. Um remarketing não. Digo um e-mail marketing, tá? Desculpe. Um e-mail marketing. Enviando um e-mail de produtos seus. Pra que essa pessoa receba também. Ou também, daqui a pouco, você pode fazer também uma isca digital. Pra, em vez de pegar o e-mail, você pode pedir pra que a pessoa coloque o nome. E o telefone pra você, talvez, capturar o telefone. E essa pessoa entrar em contato com ela depois. Pra facilitar aí a venda, tá, pessoal? Uma estratégia que você pode estar criando aqui. Você pode estar colocando uma isca digital pra pessoa depois, tá? Aqui você não mexe em mais nada, pessoal. Forçar clonagem não é necessário. Mas se você quiser deixar sim, também pode ser. Próximos passos aqui, ó. Então, aqui nós vamos substituir, pessoal. Vamos visualizar aqui. Então, aqui, pessoal. Nós vamos substituir os links. Isso aqui é muito importante, tá? Aqui, ó. Substituir os links do site ali da... Do checkout, tá? Porque a gente já vai clonar a página. Aqui você pode clonar também. Você pode clonar, não. Você pode estar colocando, pessoal. Trocando imagens e textos. Então, aqui você vai colocar nova imagem, novo texto que você quer. E aqui você vai colocar o link da página ser clonada pelo novo link, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Aqui, então, a gente vai pegar o checkout do produtor, tá? No caso, eu vou vir aqui. Eu vou vir aqui, ó. Olha só. No caso, essa página seria do produtor, tá? Que é a página do produtor. Você vai clicar aqui. Copiar o endereço do link, tá? Vai vir aqui, pessoal. Vai colocar aqui. Vai colar o endereço do link. Aqui, pode ver que é monetize e tal, tal, tal. 025. E aqui, pessoal. Você vai ir lá na monetize e vai ir lá pegar o teu checkout, tá? O teu código de checkout lá de venda, tá? Olha, link de checkout. E você vai pegar aqui, ó. Claro que aqui tá terminando com 25, porque o site é meu, né? No caso, né? Mas o número de checkout do... Você iria copiar aqui, pessoal. E você iria vir aqui e iria colar aqui, tá? É claro que aqui eles estão parecidos, pessoal. Porque eu tô clonando aqui a minha própria página. Eu tô usando como exemplo a minha própria página. Mas é óbvio que quando você for clonar o link do checkout do produtor, Ele é diferente do seu checkout, tá? E isso você vai ver aqui, ó. Você vai ver aqui. Você vai clicar aqui. Você vai ver ali embaixo, ó. Do lado esquerdo, lá no cantinho, tem lá, ó. O meu código de checkout. E lá na monetize, quando você for no checkout seu, Você vai ver que o seu, ele é diferente do que o do produtor. E aí, você vai vir aqui e vai substituir. Aqui, pessoal. Você vai colocar o checkout da página do produtor. E aqui, vai substituir pelo checkout seu, tá? Pelo seu checkout como afiliado, tá ok? Se tiver mais, você vai clicar em mais aqui, ó. Vai clicar em substituir. Outro link vai abrir mais. Porque pode ser que a página tenha mais botões de checkout diferentes. Então, observe todos os botões de checkout. Aqui, então, como eu expliquei. E depois, pessoal, simplesmente, você vai clicar em salvar página, tá? Você vai clicar em salvar página. E pronto. Ela vai estar salva. Salva ali pra vocês, tá? Ela vai já estar salva. E vai aparecer... Bom, deixa eu clicar aqui pra fazer. Pra vocês entenderem um pouco melhor. Pra vocês entenderem bem como que vai ser, tá? Então, você vai clicar em salvar página. Vai aparecer salvando dados. Então, pessoal, vai aparecer assim, como eu tava falando aqui. Então, pra vocês, olha só. Tem tudo aqui os dados, pessoal. Muito bacana, olha só. E se você, então, clicar... Aqui, tem aqui, pessoal, tudo as métricas, visualizações, os cliques aqui. Se você clicar aqui, então, pessoal, a gente já vai abrir a página. Você pode copiar aqui também, ó. Copiar e abrir numa nova, olha só. Eu vou colocar aqui, ó. E pronto, olha aí. Vamos abrir a página. Essa aqui é a página. Vocês podem ver que é o que eu fiz. Ó, extrator de e-mails e telefone. Abriu a página. Essa é uma página clonada, tá? Plágina clonada já. E, pessoal, esqueci um detalhe muito importante pra passar pra vocês, tá? Eu vou clicar em editar a página, tá? Porque eu tenho que mostrar pra vocês como faz pra vocês colocar o pixel de vocês, então, tá? Então, descendo e enrolando lá embaixo. A gente vem aqui em opções de rastreamento. E é aqui, pessoal, que acontece que é o passo muito importante. Você tem que colocar aqui o código do Google, se vocês fazem vendas no Google, tá? Código de evento, de conversão do Google, tá? E aqui, o ID do pixel do Facebook de vocês. Esse aqui é opcional, não precisa. Mas o importantíssimo é o ID do pixel de vocês aqui. Colocando o pixel de vocês aqui, ele vai estar na página clonada já pra capturar os dados dos clientes de vocês. Colocou o pixel ali, pessoal, pronto. Clica lá em salvar e atualizar, tá? E pronto, é o procedimento. É aquele ali e tá finalizado. E aí você já tem um site clonado, aí uma página clonada aí pra você estar utilizando e divulgando como você quiser. Tem muitas outras coisas aqui também no super link, tá, pessoal? Links inteligentes, como ativar o coquinho, link pra teste de Facebook. Tem muita coisa bacana aqui, tá? Vale a pena, eu vou deixar o link na descrição pra vocês conferirem o link sobre esse aplicativo aqui. A extensão, não, desculpa. Esse aplicativo Superlink vai estar aí na descrição. Beleza, pessoal? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, então, aí, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Eu vou deixar, lembrando, pessoal, que como eu falei no vídeo, vou deixar ali na descrição pra vocês o link pra que se você tiver interesse em adquirir, com certeza, todos esses benefícios aí do super link, tá? Viu que tem muita coisa bacana aí que você vai ter. Lembrando, tá, que adquirindo você vai ter um treinamento pra usar cada uma das funções que é muito importante pra você que trabalha aí como afiliado, tá? Então, é muito bom pra você usar isso e aumentar as suas vendas, tá? Então, ali na descrição do meu vídeo tem um link, tá? O primeiro link vai estar aí pra você. E logo mais abaixo também tem mais outros programas que talvez possam te interessar. Então, vale a pena você descer, rola um pouco abaixo, vai ali na descrição do vídeo e visualize os links que tem, se você tiver interesse, é claro. Pessoal, eu volto logo mais com mais vídeos bem legais aí e sobre marketing digital, muitas coisas boas pra você aprender cada vez mais e te ajudar com as vendas, tá bom? Grande abraço e até mais!